Sweet Cake, artigos para festas, enchimento de balões com hélio e largada de balões. Ateliê de Cake Design, bolos de casamento, comunhão, batizado, aniversário e todo o tipo de festas. Sweet Cake, bolos e mesas personalizados à sua medida e lembranças para celebrações especiais. Artigos para confeção e decoração de bolos. Sweet Cake, realizamos sonhos doces. O dia de festas escreveu-se adorado uma página do Desporto Nacional. A Tiscente Sara Moreira tornou-se campeã europeia da meia-maratona e a Seleção Nacional de Futebol conquistou o Campeonato de Europa. Pelo meio ainda houve festas de São Bento, um concertos de Olinda e há baile no Largo. Não somos 11, somos 11 milhões e somos mesmo os melhores do mundo. E a Seleção Nacional de Futebol empezar! Os preços de juliano-se adoro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você tem muito amor, Porque sempre vai ser, Porque tem que ser, Siempre aconteceu, Pois esta é a obra. Nós já temos algo de contar, O destino morrer, Ou um bequinho com o Paraceta, Mas é tão lindo, Escobir que o futuro só, Que ainda assim é vontade, Da-lhe-á, ou da-lhe-á, O organismo seu, E o organismo seu, Que ainda assim, E a carne assim, E você tem muito amor, E então assim, Eu sei que o tempo disse, Ou nunca nas cinco, E quando isso nós perderá bem ali, Que ainda assim, Igual assim também, Acesse o cantante, se sienta com você hoje Sija loura, sija loura se é pra com você hoje Sija loura, sija loura, sija loura se é pra com você hoje Seja glória, seja glória, mãe, que seja glória Seja glória, que seja glória, que seja glória Que seja glória, sempre com o céu mais Seja glória Este vai ser o concerto mais feliz Outros concertos mais felizes Mas eu, eu comentei não ter voz, confesso Porque hoje nós somos campeões da Europa E hoje no ar, nobres ouvos, a nação poder de libertar Levantai hoje o tremor, o espetor de Portugal Entre as urnas da glória Ó Pátria, sempre em seu amor Os meus igrejos amam Que há de guiar a vitória Às armas, às armas O eterno é o sol que o mar Aos armas, às armas O bar, o bar, o bar O bar, o bar O bosque é o urn, a chão, a chão O bar, o bar, o bar O bar, o bar, o bar O bar O bar O bar, o bar, o bar 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 Boa noite, Boa noite, Boa noite. 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 Boa noite, Boa noite.